Olá sejam todos bem-vindos para mais essa dica do canal a dica de hoje gente é como deixar quem tá usando o Windows 11 para como diminuir essa barra de tarefas aqui que é muito grande e vou ensinar a deixá-la transparente novamente que tem gente que não tá conseguindo tá e disso gente por favor quem puder dá aquela forcinha para o canal não custa nada para você se inscreva no canal e eu deixo dica durante toda a semana para vocês responda o comentário pessoalmente se você tiver alguma dúvida tá bom então a primeira coisa que vocês vão fazer é abrir o editor de registro regedit tá pode vir para iniciar aqui digitar editor de registro ele vai aparecer ou regedit abriu ele vai abrir dessa forma aqui para vocês gente ó o reto então aqui vocês vão procurar a seguinte pasta aqui ó corrente user abriu ela presta atenção agora tá gente é bem facinho vocês vão procurar agora software abriu software vocês vão procurar agora a pasta abriu software vão procurar agora a pasta Microsoft abriu a pastinha aqui Microsoft vocês vão procurar agora a pasta Windows Windows abriu a pastinha Windows corrente versão abriu ela vocês vão procurar agora a pasta Explore tá aqui abriu a pasta Explore gente agora tem vocês vão achar esta opção aqui Adventure não abre aqui tá não precisa abrir é só clicar em cima da pasta é aqui que a gente vai mudar o registro e se no caso de vocês não tiver a gente vai criar um novo registro tá vocês vão procurar essa pasta é o registro taskbar C seria este daqui se o seu não tiver gente é simples para criar tá como que a a gente faz clica com o botão direito novo valor 32 bits aí você vai digitar taskbar C tá o T maiúsculo taskbar o S maiúsculo I correto você digitou isso ele vai falar que o número de registro o valor não já tá está especificado ele já existe tá no meu caso ele já existe então ele não vai recriar mas o de vocês é só criar depois vou excluir ele aqui tá vou excluir então no caso da gente a gente já criou ele vai estar dessa forma aqui gente correto vocês vão dar dois cliques ele vai abrir o nosso você pode ver que ele está com o valor um aqui para diminuir vocês vão mudar o seguinte vão colocar o valor zero correto colocou o valor zero só dá um ok alguma dúvida até aqui clica com o botão direito criar um novo registro não tem segredo né 32 bits taskbar C e depois você vem aqui dentro e muda o valor que está um para o valor zero dá um ok vocês vão perceber que a pá ainda continua dessa forma correto então vocês vão abrir agora a gente teria que reiniciar vamos reiniciar o nosso explore aqui tá aí como você faz isso abre o gerenciador seu gerenciador de tarefas tá abriu seu gerenciador de tarefas vocês vão procurar aqui aonde tá o explore de vocês vamos lá embaixo tá lá no final e desce até lá embaixo e o Windows explore correto clica com o botão direito e reiniciar preste atenção agora que eu vou reiniciar como que a gente vai mudar a barra e ele demora um tempinho pronto a sua barra já diminuiu aqui tranquilo porém se você ainda quer é deixar a transparente porque ela tá na cor sólida aqui se você for pelo Windows não funciona fica ruimzinho né então como que a gente faz gente é simples vocês vão abrir aí eu a sua loja aqui é da Microsoft tá Microsoft Store vão digitar Translucente desta forma que tá aí e vai abrir este aplicativo com este símbolo aqui tá bom abriu ele vocês vão fazer a instalação gente ele é bem simples de instalar eu como já tô instalado é só abrir correto eu abri automaticamente a minha barra aqui já ficou transparente preste atenção muito simples entendeu o de vocês também você abriu automático a sua barra já ficou transparente porém quando você reiniciar o seu computador e ele não tiver com esta opção aqui que eu vou mostrar para vocês vamos abrir aqui do lado o papelão aqui você vai ver que ele está aqui correto então você dá um clique você tem algumas opções para você mexer aqui dentro tá deixar a cor sólida mudar dá para baixar bastante coisa aqui dentro mas a opção mais importante essa daqui iniciar no Windows quando o seu Windows for iniciado ele tem que estar aberto aqui senão ele vai voltar a ser a cor sólida mas se voltar é só abrir o programa novamente que ele volta a ficar transparente deu para entender gente como é muito simples sem programa nenhum para você deixar sua barra menor e como deixar transparente se caso essa dica ajudou você gente por favor dá aquela forcinha para o canal se inscreva no canal deixe um comentário se caso não funcionou que eu vou ajudar você pessoalmente tá bom que Deus abençoe vocês espero que vocês tenham uma ótima semana um abraço